Olá! Eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo para mais um... Vagagagagagagugugugugugaga! Tudo por um Popstar estreou hoje! Já tá no cinema, já pode correr pra assistir. Vai ter um link aqui na descrição pra você ver tudo sobre o filme. Tudo que você puder sobre o filme, vai assistir, que tá muito legal. E eu preciso vender ingresso pra fazer o 2, porque eu quero fazer o personagem de novo. Posso ter o personagem? Não! Quadros Felipe Neto, galera! Pra você que tá apaixonado, que nem eu, pelos quadros. O link tá na descrição pra você poder comprar na pré-venda. E poder ganhar o Amarelo Autografado. Então, o link tá aqui na descrição. Se você quiser com autógrafo, tem que comprar na pré-venda. Vai lá! Hoje a gente vai falar sobre um problema sério que existe no Brasil. A criminalidade. Infelizmente, nós temos bandidos demais nesse país. E alguns deles são bem engraçados. É errado. É errado rir disso. Mas vai ser difícil não rir. Hoje a gente vai ouvir as histórias, galera, de bandidos que... Tranquilamente, podiam estar no filme tudo pra um Popstar. Porque são engraçados. São bem engraçados. Vocês vão ouvir as histórias e vocês vão concordar comigo. Então, já se inscreve aqui embaixo. Já senta o dedo no like. Senta o dedo no inscrever-se. Aperta o sininho pra saber se tá ativado aí as notificações do seu celular. E vamos começar a primeira história desse vídeo, né? Que é a oitava. Caso do... Eu tô imaginando como que um bandido faria a participação de tudo no Popstar. Ah, Bruno. Qualquer um desses daria. Olha só. 2014, o Biratã, Paraná. Aliás, a gente vai descobrir aqui nesse vídeo que o Paraná tem os bandidos marbisonhos do mundo. Acho que falta bandido no Paraná, que é um lugar muito bom, tá ligado? Tipo, falta bandido. Os bandidos não são que nem o do Rio. Não tem nenhum caso do Rio aqui. Os bandidos do Rio são tudo safo. Não tem nenhum caso do Rio. Hoje a gente vai ver bandido burro, Bruno. No Rio de Janeiro, os caras têm faculdade de bandidagem. Entendeu? Os caras aqui fazem curso, saem da escola já graduado. O Paraná... No Paraná, não! Você vai pro Paraná, quase não tem bandido. Aí, os bandidos de lá passam vergonha. O Biratã, 2014. Um bandido invade uma casa e rouba uma TV de LED de 42 polegadas. Essa televisão aqui, mais especificamente. Ele foi com um menor de idade. O menor de idade ficou na porta pra fazer o vigia, tá ligado? Quando fica, que ele fica na porta e faz... Cucu, cucu! Quando aparece alguém... É assim! Achei que esse fosse o carro do ovo. Carro do ovo, Bruno. Não, o carro do ovo é... O carro do ovo tá passando em sua rua. Cucu, cucu! Não, Bruno! Isso é pra avisar quando você tá... Aqui, eu sou carioca, eu entendo tudo. Aqui, né, no Rio, você se forma na bandidagem sem nem precisar. Você, quando tá pra avisar o amigo que tem algum perigo acontecendo, você vai... Cucu, cucu! Entendeu? Isso me lembra, cara, realmente a gente se forma na bandidagem no Rio, né? Eu estudava num colégio particular. Meu pai se matava pra pagar. Três alunos, durante a madrugada, invadiram o colégio pra conseguir apagar o histórico escolar de todo mundo. Isso daí parece história de filme. É sério? Ficou, tipo, maluco de vigia, fazendo... Cucu, cucu! E os outros entraram, conseguiram destruir o histórico escolar de uma galera. Conseguiram? Conseguiram, mano. E aí, no dia seguinte, descobriram quem tinha sido e eles foram expulsos. Rio de Janeiro, amigos. Rio de Janeiro. Beleza, o menor de idade ficou lá na porta. Não aconteceu problema nenhum. Ele invadiu, pegou a TV, roubou, foi embora. Só que os vizinhos perceberam. Chamaram a polícia. E quando a polícia tava chegando, o ladrão e o menor de idade voltaram, porque ele tinha esquecido o controle remoto. Ah, tu tá de sacanagem. Ele voltou pra roubar o controle remoto! É sério, gente. O caso é registrado. Todos os casos que a gente vai contar aqui estão registrados, vocês podem pesquisar. Existiram. Quando ele chega lá, que tá lá tentando achar o controle remoto, que é difícil de achar. Podia estar enfiado no braço do sofá, como sempre acontece. A polícia chega. E aí, o molequinho, o que que ele faz? Sai correndo. Nem faz nada. Sai correndo. O bandido que tava dentro da casa também tenta sair correndo. E consegue. Ele pula o muro, vai parar em outra casa, mas é preso mesmo assim. Não consegue chegar muito longe. E por causa de um controle remoto, ele foi pra cadeia. Na verdade, foi por causa da TV e do controle remoto. Mas o controle remoto foi quem entregou ele. Tá aqui a foto do meliante, ó. Pra quem quiser ver. Ai, senhor. Tudo por causa da preguiça, tá vendo? Preguiça de levantar o rabo e ir trocar o canal da televisão. E será que um dia vão inventar TV que não tem mais botão? Só controle? Só controle? Pode. O Apple TV, pô. Já existe, pô. É, cara. Próximo caso. Sétimo caso. 2014, aconteceu em Ribeirãozinho, perto de Cuiabá. Que é Mato Grosso... Grosso. Hum? 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 Mato Grosso. Certeza que é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Lá em Mato Grosso... Eu sabia desde o início que era Mato Grosso. Eu também. Uma quadrilha decidiu roubar uma agência bancária. Não é por quê? Porque dentro da agência bancária tem o quê? Caixa eletrônica. Tem o quê? Dinheiro. Eles falaram, vamos invadir e vamos roubar. Aí eles decidiram explodir a porta com dinamite pra poder roubar a agência. Só que tá ligado em filme americano, que sempre tem o especialista em bomba? Sabe no Onze Homens e o Segredo? Sempre tem o cara que é, tipo, o entendedor de bomba. Ele sabe exatamente o quanto de bomba precisa pra cada coisa. Eles não tinham isso. Porque lá em Cuiabá não tem especialidade de bomba. Como é que conseguiu dinamite? Sei lá onde é que conseguiu dinamite, Bruno. Eu sei que eles colocaram a dinamite e eles botaram tanta dinamite que eles explodiram a agência inteira. Mentira. Aqui tá o resultado do que ficou a agência. Mentira. Eles explodiram os caixas, o dinheiro, tudo. Sobrou nada da agência. Não sobrou nem o dinheiro, gente. Eles não conseguiram roubar nada. Ficou só a fachada, explodiu tudo. Tá de parabéns, gente. Sexto lugar. Que dia tá lindo. Aconteceu no interior do Ceará, em 2012. Um homem decidiu roubar uma igreja evangélica. Já tá errado aí, né? Tá roubando a igreja, mano. Meio da madrugada, ele arromba a janela da igreja, entra na igreja e pega a caixinha de doações. De oferta. Das ofertas. Onde os fiéis tinham botado todas as ofertas ali dentro. Ele pega a caixinha e sai correndo. Só algumas ruas depois dele correndo com a caixinha embaixo do braço, é que ele decide abrir a caixinha e descobre que ele roubou a caixinha das orações. Estava cheio de orações dentro, gente. Sério. O cara roubou as orações pra Jesus, mano. Agora, como é que Jesus vai ajudar as famílias que tinham posto as orações ali dentro? Falando, pô, ajuda meu filho, ajuda meu tio e tal. Olha o que que o cara fez, mano. Realmente um absurdo. Esse daí não merece pro céu, não. Não, lógico que não, cara. Ele largou a caixa lá no meio da rua, nem se deu a trabalho de devolver as orações pra igreja. Como é que Jesus vai saber agora? E nunca acharam o cara, não sabem quem foi. Só acharam a caixa jogada no meio da rua. Foi arrebatado. Foi arrebatado, no ato. Vem! Quinto lugar. 2012, Uberlândia, Minas Gerais. Hum, 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 hum... Uberlândia. Roubaram um Uber, é isso? Foi essa piada que você pensou. Que é Uberlândia. É isso, Bruno. Parabéns. Dois homens decidem roubar uma ONG. Eu achei que já tava ruim roubar a igreja evangélica. Aí os desgraçados decidem roubar uma ONG que cuidava de 200 crianças, mano. Sério, é muita falta de porrada. Eles invadem o local e decidem roubar... Olha isso, a ONG era tão tadinha... Que eles roubam as tintas que a ONG tinha recebido de doação pra fazer uma reforma. Os caras roubam as latas de tinta branca da parada, cara. É inacreditável. Eles trocam as latas de tinta por crack. O problema... É o seguinte. Quando eles estavam pulando um dos muros com as latas de tinta... Uma lata cai no chão e abre, espalhando tinta pra todo lado. Os caras eram tão... Não tem palavras pra descrever... Que eles cagam os pés tudo de tinta branca e vão andando até em casa, mano. Total sacanagem. A tinta era acrílica, deixa o rastro até a casa do maluco. A polícia, literalmente, achou os caras seguindo as pegadinhas brancas. Parecia Páscoa, tá ligado? Quando a tua mãe faz... Não, não, o coelhinho da Páscoa. Quase que eu entrego. Quando o coelhinho da Páscoa vai na tua casa e deixa aquele rastro de pegadas... E você tem que ir procurando pra achar o ovo de Páscoa. O Bruno não sabe o que é isso. Mas quem teve mãe e tal, que gosta de coisa... Aí deixa aquelas pegadinhas assim pra você achar o ovo. Foi isso que a polícia achou. Só que achou um bandido na outra ponta. Então, não sigam todas as pegadas que aparecerem em sua vida. Do outro lado pode ter um bandido. Caraca, a gente foi longe, né? Na logia aqui, né? Tem uma foto aqui das pegadas, olha aqui. Ah, velho, que... Ah, não. Surreal, né, mano? Surreal. Quarto lugar. Ai, gente, eu tô tão apaixonado. Eu cheguei pra trás agora, ficou em foco. Eu fico tipo... Bonitinho. 2012, Paraná. Tá vendo? Eu falei que Paraná é amigo. Foi lá numa agência bancária de Guapirama. Três assaltantes decidem invadir uma agência do banco pra conseguir roubar os malotes de dinheiro, né? E aí eles invadem. Eles vão até preparados. Vai um cara com duas pistolas. O outro com um martelo. Ele quebra o vidro do lado da porta giratória. Eles invadem a agência bancária. Rendem todo mundo, ó. Tem até as fotos aqui que a gente vai ver, ó. Ele quebrando o vidro. Aí eles rendem todo mundo ali. E aí fica o cara com as pistolas de vigia. Pra fazer o quê? Ele fica de vigia na porta. O cara vai lá, rende o maluco, pega o dinheiro, volta com o dinheiro. E por algum motivo que é absolutamente inexplicável, o cara que tava de vigia na porta, tá com as duas armas na mão. Ele faz assim, ó. Tá! Ah, tu tá de sacanagem. Dá um tiro no próprio pé. Tem vídeo! Vai tá lá no app. Tem o vídeo do momento em que o cara faz isso. Não aparece o pé dele, tá? Não tem nada pesado no vídeo. Aparece ele, literalmente, dando um tiro no próprio pé, mano. Mas o que eu vou mostrar aqui pra vocês é... Ele saindo da agência! O maluco dá um tiro no próprio pé, mas ele não cai no chão, velho. Eles saem da agência e o cara sai assim, ó. Esse gif, cara. Eu tenho vontade de só gravar esse... Tatuar esse gif no meu corpo. Queria tatuar esse gif. O maluco sai, tipo... Ô, pera aí, Ronaldo. Pera aí que deu ruim aqui. Pera aí que eu dou um tiro no dedão. Calma aí, querido. Pera! Corre lá no app pra ver o vídeo e me explica nos comentários lá do app como ele deu um tiro no próprio pé. Por quê? Não dá pra entender! Mesmo assim, eles conseguem efetuar o roubo, né? Roubam 30 mil reais da agência e são presos logo depois. Terceiro lugar. Pindamangaba, São Paulo, 2016. É o caso mais recente. Um homem de 50 anos decide invadir um conjunto comunitário, lá, um centro comunitário, pra roubar botijão de gás. Mano, a situação no Brasil tá tensa, né? É nego roubando tinta, roubando igreja, roubando botijão de gás, mano. Botijão de gás! Caraca, velho! O problema é o seguinte. Esse centro comunitário já tinha sido roubado tantas vezes, que eles tinham colocado umas portas de segurança reforçadas. Quando o cara consegue entrar, as portas de segurança têm uma trava diferente e ele não consegue sair. Conclusão, ele fica preso lá dentro, decide abandonar o botijão de gás e sair pela janela. Só tem um problema. A janela era um basculante. E ele fica assim. Nossa, tá de sacanagem. Ele entala no basculante, não consegue sair, fica ali durante mais de uma hora! Quando alguém vê, chama os bombeiros. Os bombeiros tiveram que serrar a janela pra tirar o cara e ele foi preso. Tá de parabéns, tiozão! Tá de parabéns, hein! Segundo caso! Paraná! Falei, mano! Dos oito casos, três do Paraná. Maringá, em 2014. Olha, esse é realmente inexplicável, galera. Um rapaz, de 20 anos, assaltou uma lotérica em Maringá. Roubou lá alguns milhares de reais. O que que ele decidiu fazer? Por exemplo, você é um assaltante, Bruno. Você roubou uma lotérica. O que que você faz em seguida? Eu... fujo. Se esconde, foge, né? Tenta ficar meio escondido por um tempo. Ele não. Ele foi pro Facebook e postou isso. Ah, tu tá de sacanagem. O Brun Tuchel posta e fala, tu tá de sacanagem. Porque não pode ser, Felipe. Tu tá de sacanagem. Não tô de sacanagem não, Brun! Tá aqui a foto, ó. Ele postou na cama com o dinheiro que ele roubou da lotérica! Não pode ser. Aí a polícia foi lá, bateu na porta e falou, esteja preso. Falando o idioma dele. Exato. Ai, senhor. Só tirado de 20 e 10. E em primeiríssimo... Olha, essa história realmente tinha que ficar na primeira colocação. Aconteceu em Manaus. Em 2014, um moleque de 18 anos roubou uma garota, roubou o celular da garota. Aquele caso, né? A garota tá com o celular na rua, o moleque vai lá e pega. Só que aí, ao invés... Ao invés dele pegar o celular e vender, ou sei lá... O que que faz com o celular roubado? Eu não sou bandido, mano. Eu não sei o que que faz. Qualquer coisa, qualquer coisa que não fosse o que ele fez. Ele decidiu continuar usando o celular. Ele nem trocou o chip. Ele simplesmente pegou o celular roubado e falou, agora esse é meu celular. E usou o celular. Aí você fala, beleza. Ela usou o quê? Onde está meu iPhone e achou. Não. Não tinha essa tecnologia ainda em 2014. A prima da dona do celular começou a conversar com ele pelo WhatsApp. E ela conseguiu seduzir o bandido. Tá de sacanagem. Eu vou dar uma agressão moral. Eu vou agredir o Bruno, sério. Ela seduziu o cara pelo WhatsApp. Ele caiu e ela pediu uma selfie. E ele mandou. E foi preso. A mulher namorava um PM. Que ela passou a foto, ele mandou a foto dele pro sistema, né? E aí começaram a caçar o cara, encontraram o cara, prenderam o cara. E aí, só pra judiar do moleque, na hora de tirar a foto dele ser preso, mandaram ele tirar com o celular na boca. Moleque, tu é muito burro, cara! Como é que tu achou que a prima da mulher que tu assaltou tava te dando mole? Amor, me dê uma foto, me manda uma selfie. Claro, me dei bem. Clique. Preso. Mano, é inacreditável. Inacreditável. Você vê, nenhum caso do Rio de Janeiro. Nenhum! Nenhum! Se tem o orgulho que o Rio tem, é que os bandidos são ruins, mano. Os bandidos são ruins. Vocês são bons. Oi? Vocês são bons. Não, são bons na profissão deles. São bons de ser bandido. É, na profissão deles, de bandidade. A gente espera do fundo do coração que consiga resolver. Mas é isso, gente. Um beijo no coração de todo mundo. Não esquece, os quadros estão disponíveis pra quem quiser. O link tá aqui na descrição. FelipeNato.com.br barra quadros. Pra quem quiser comprar na pré-venda. A pré-venda vai durar 30 dias. E quem comprar os três ganha o amarelo autografado, tá bom? Não esquece, o link tá na descrição. E tudo por um popstar! Já estreou, já tá nos cinemas, você já pode correr pra assistir. O link também tá aqui na descrição. Vai assistir esse outro vídeo aqui agora. Vai lá. Beijo! Tchau!